Olá, bem-vindo à Manhã da Piedade. Eu tô aqui, gente, dentro de casa, respeitando o distanciamento social e você que nos assiste também, se puder, fique em casa. É hora da gente comportar para ver se essa pandemia passa, não é mesmo? Hoje é dia de conversa e reflexão com o nosso querido padre Alexandre. Você já ouviu falar sobre alopécia? Porque vamos conversar com uma dermatologista e vai falar sobre essa doença. E não se esqueça de enviar seus pedidos de oração, suas intenções, porque hoje, no final do programa, nós vamos fazer a nossa oração, colocar ali, a nossa caixinha tá ali, ó. Então, no final do programa, a gente vai rezar. Você pode mandar também pelo Instagram, pelos nossos stories e tá tudo certo. Hoje é dia de São Guido. Ele nasceu no século X, em Casamari, Itália. Em Roma, recebeu o hábito de monge beneditino, eremita. Viveu observando fielmente as regras de sua ordem, tornando-se um exemplo de disciplina e dedicação à caridade, à oração e à contemplação. Conselheiro espiritual do Imperador Henrique III, tinha fama de santo ainda em vida. E agora nós vamos fazer a oração de São Guido. Ó Deus, que nos alegra no dia do bem-aventurado confessor São Guido, que nos concede celebrar seu nascimento para o céu, imitemos suas atitudes e ações louváveis, por Cristo nosso Senhor. Amém. São Guido, rogai por nós. E agora nós vamos direto à casa do nosso repórter mais querido de todos, Paulo Azeredo, que está em home office. Bom dia, Paulo Azeredo. Seja bem-vindo da manhã, André Piedade. Ei, Moninha, tá jóia? Bom dia pra você, paz Jesus, amor de Maria. Quarta-feira santa, Moninha. Quarta-feira santa, 31 de março. E estamos aí vivendo as águas de março que fecham o verão, né? Tem dado umas chuvinhas aí de vez em quando, né, Moninha? Tem dado umas chuvinhas boas aí, né? Diria a canção, nosso querido mestre Tom Jobim, são as águas de março que fecham o verão. Já estamos no outono, na verdade, fechando, então, portanto, o verão já passou, Moninha. E nesta quarta-feira santa, vamos trazer informações também sobre a Semana Santa, começando, então, pelo nosso querido Santuário de São Judas Tadeu. Falamos aqui ontem, Moninha, dia 30, sobre o Santuário de Santa Luzia, que também está se adequando nessa situação, recebendo os fiéis para orações, mas missas não, tá, gente? Missas não, nesse momento não. E aí a Luz está falando, ó, missa não, missa não. Então, o Santuário Arquidiocesano de São Judas Tadeu está preparando também uma programação especial para os fiéis nesta quarta-feira, dia 31. E a Semana Santa será vivida a partir do tema Pela Páscoa do Senhor, Renovamos a Fiel Esperança. E o lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Está em Efésios 2, no versículo 24. A turma ficou agitada por aqui agora, querendo viver a Semana Santa também no Santuário de São Judas Tadeu. É a Luísa e o Pedro vivendo a Semana Santa aqui também, estou em office, viu? Queremos participar do programa, sejam bem-vindos. Exatamente aí, peço aí desculpas a quem está com a gente, mas dentro de casa é assim, assim que acontece, ainda mais aqui com a gente no programa da família, como diz a Moninha, tá bom? Isso que eu ia falar, isso é um programa de família. Todo mundo entende, né, Moninha? Então, assim, quem quiser acompanhar a Semana Santa pelo Santuário, Moninha, é só ir até o Facebook e o YouTube do Santuário, pegando aqui rapidamente, olha só. Hoje, 31 de março, teremos celebração eucarística às 7 da noite, tá bom? Às 7 da noite. Dia 1º de abril, portanto, quinta-feira santa, amanhã, a celebração da Ceia do Senhor, segredo de adoração, será às 18 horas, então, às 6 da noite. E dia 2 de abril, na sexta-feira da Paixão do Senhor, teremos a meditação da Via Sacra, às 9 da manhã, às 3 da tarde, tem a ação litúrgica e às 18 horas, o sermão do descendimento da cruz, tá certo? Dá essa programação do Santuário, tudo ao vivo, pelo YouTube e pelo Facebook, viu, Moninha? Lembrando, Paulinha, que amanhã, quinta-feira, a gente não tem o programa Amanhã de Piedade, porque é Missa da Unidade, né? É isso aí, amanhã, quinta-feira, dia 1º de abril, teremos a Missa da Unidade, com transmissão aqui da nossa querida TV Horizonte, já a partir das 9 horas da manhã. Então, todo mundo pode acompanhar a celebração da TV Horizonte, às 9 da manhã, tá bom, Moninha? Tá bom, Paulinho. Vamos trazer mais aqui, programação agora do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, lá em Caeté. Programação, então, deste dia 31 de março de hoje, Moninha. Teremos agora, às 15 horas, a Santa Missa, com oração dos enfermos. Santa Missa presidida por Dom Valmor, tá bom? Então, todo mundo tá convidado a acompanhar aqui na TV Horizonte, a partir das 3 da tarde, a Santa Missa. Às 18 e 15, teremos recitação do Santo Terço, também transmitido pelas redes sociais, TV Horizonte e Rádio América, então, às 6 e 15, Moninha. E às 7 e meia, oração das vésperas. Também, o Encontro Doloroso de Jesus com Maria no Calvário, com transmissão, pelas redes sociais do nosso Santuário. E também, aqui, da TV Horizonte e da Rádio América, às 7 e meia, programação especial, então, Moninha, nesta quarta-feira, também, no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. E não para por aí, não, hein, Moninha? Não. Não para por aí, não. Vamos trazer aqui mais assunto legal para ser debatido, às 8 e meia da noite. Nós tivemos uma série, estamos tendo, na verdade, uma série de lives, né, Moninha? Sobre bioética e pandemia, lá no canal do YouTube da Arquidiocese de Belo Horizonte. E hoje é a última. Dia 31 de março, teremos a webinar Reflete sobre Bioética e Pandemia, a vacinação e as responsabilidades do Estado com os mais vulneráveis. Vai acontecer às 8 e meia, Bioética e Vacinação, o cuidado como opção cristã. Esse encontro terá como moderador o professor Diácono Paulo Tyson e participantes, Moninha, professor e doutor padre Rogério Jollins, Jollins, perdão, e o professor e doutor padre Otávio Juliano. Já trouxemos ele aqui, no nosso Mãe da Piedade, no quadro Cervo por Amor. O padre Otávio Juliano é sensacional nesse assunto, viu, Moninha? É verdade. E o Diácono Paulo Tyson também é muito inteligente e sabe tudo sobre Bioética. Vai ser um webinar muito bom, viu, gente? Não percam. Todo mundo, então, ligado a partir de 8 e meia da noite no canal do YouTube da Arquidiocese. Então tem programação aí até de noite para todo mundo que quiser curtir aqui a nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Viu, Moninha? É verdade, gente. Amanhã começa a intensificar as orações para viver profundamente a nossa Semana Santa em oração, um momento de relembrar todo o sacrifício do nosso Deus na cruz, que precisou passar por uma cruz para que a gente tivesse acesso, né? Que eu falo toda vez isso. Mas é tão maravilhoso isso e que você viva mesmo, inteiro, essa quinta-feira santa, sexta-feira da paixão e até chegar no sábado do romper das aleluias. É isso aí, Moninha. Então, para encerrar aqui, então, lembrar que amanhã não teremos o Mano da Piedade. Voltamos na sexta-feira com um programa especialíssimo, aqui falando da sexta-feira santa. E o Abrindo Jogo, hoje teremos uma da tarde, repercussão, a preparação final das equipes. Amanhã volta ao futebol em Minas Gerais. A gente vai repercutir tudo aqui no Abrindo Jogo, uma da tarde. Tá bom, Moninha? Abrindo Jogo não para, nem quinta, nem sexta, né, Paulinho? Então, quinta, nós vamos fazer uma paradinha, a gente terá uma reprise do programa de hoje. Na sexta, ao vivo e a cores, para você aqui na TV Horizonte, repercutir na rodada, a sexta do Campeonato Penino. Se Deus quiser. Então, hoje, às 13 horas, enquanto a gente almoça, o Paulinho trabalha. É isso aí. Com muito prazer, graças a Deus. Saúde para todos nós, viu, Moninha? Muito obrigada. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe os meninos aí, viu? E até amanhã, se Deus quiser. É isso aí. Fica com Deus, Moninha. Grande abraço. E uma quarta-feira santa para você e a sua família e para todos que nos assistem aqui no nosso Mãe da Piedade. Fique ligadinho aí, porque o programa hoje está imperdível, hein, Moninha? Amém. Está imperdível mesmo. Deus abençoe, gente. E nós aqui vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. Rapidinho, eu estou de volta. E aí E aí E aí E aí E aí